Olá pessoal, hoje eu vou passear com vocês aqui na freguesia de Tebosa. A primeira referência foi em 1081. Entre 1092 a 1220, a vila pertenceu ao julgado medieval de Penafiel de Bastuço. Só em 1220 retorna ao Conselho de Braga. E olha que interessante, em 1839 ela passa a pertencer ao Conselho de Barcelos, retornando a Braga somente em 1852. Aqui agora nós estamos em frente à Capela Senhora do Campo. Legenda Adriana Zanotto E logo ao lado da igreja nós vamos ter esse lindo parque de merenda. Bem gostoso, gente, muito estruturada, as mesas realmente grandes, com churrasqueira, uma excelente opção para fazer um piquenique. Durante a invasão de Napoleão, o exército francês usou essa freguesia como acampamento. Sabe aquela história que as mulheres daqui do norte de Portugal são guerreiras, são bravas? Exatamente, as mulheres da época se revoltaram e o que fizeram? Se ofereceram, se facilitaram a serem recolhidas pelos soldados franceses, só que levando uma faca escondida, para na hora da violação matarem os soldados. Infelizmente, elas foram pegas e assassinadas. Mas está aí mais um episódio da história que reforça a mulher guerreira do norte de Portugal. Nesse ponto aqui, eu estou em frente ao posto de saúde de Tebosa. Aqui nesse posto, gente, inclusive, tem muitos brasileiros inscritos aqui, que moram ali na região mais central de Braga, mas, por falta de vaga, acabaram sendo encaminhados aqui para o posto de Tebosa. A freguesia também é assistida pelos autocarros da Tube. Aqui eu estou na Praça da Juventude, o lugar principal da freguesia de Tebosa. Aqui a gente vai ter jardim de infância, o posto de saúde, a junta de freguesia, a igreja, o ponto de encontro da juventude e das pessoas daqui da freguesia. E como em todas as freguesias, Tebosa também. Tem a sua igreja. A igreja de São Salvador de Tebosa e a zona envolvente constituem o centro da freguesia. Aqui se realiza anualmente a Romaria de São Brás, que se evoca a 3 de fevereiro, conhecido como o padroeiro das doenças de garganta. Música Música Nesse ponto que eu estou aqui, bem atrás da igreja, é possível já ver as duas escolas. Voltei aqui à minha esquerda, o jardim de infância e à direita a escola primária, que seria a base com um daqui de Tebosa. Música Como eu falei, tudo se concentra por aqui. Então, como eu já mostrei para vocês, ali tem o posto de saúde, à direita do posto de saúde nós vamos ter a junta de freguesia e nessa parte inferior ali, o jardim de infância. Música Uma coisa que me chamou bastante atenção aqui na freguesia foi a quantidade de oliveiras espalhadas pela cidade. Qualquer ponto da freguesia que você for aqui, tem oliveira plantada. Tebosa também tem a sua piscina municipal. Entretanto, nesse momento agora, na fase da pandemia, né, ela realmente está fechada, a gente não consegue entrar. Mas é muito lindo o espaço, tá gente? Eu não sei se através do reflexo do vidro, vocês vão conseguir perceber direito a piscina, mas muito bem estruturada. Música Música Aqui em Tebosa, gente, também nós vamos encontrar casas com acabamentos muito finos. Essas aqui que eu estou, que são em frente à piscina municipal, foram vendidas, já estão todas vendidas, num valor variando de R$ 170 mil a R$ 190 mil. A casa completa, mobiliada, com piscina, com cortina, com tudo, toda montadinha, montadinha. Só de ver a fachada da casa, a gente já percebe o nível da casa. Música 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 Tebosa também tem o seu ginásio desportivo. Música Esse terreno que está aqui atrás de mim, já está sendo preparado para a construção de um condomínio fechado. E olha que interessante, gente, ao lado desse terreno, nós vamos ter essa zona verde aqui, que não pode mexer. Ou seja, esse espaço verde aqui vai ser permanente para o condomínio. Música 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 É uma freguesia muito lindinha, tá, gente? Música Música E assim, para vocês terem uma ideia da localização, lá no fundo, olha, já é uma freguesia pertencente à Vila Nova de Famalicão. A Freguesia E aqui a questão de arrendamentos é o que a gente sempre coloca. São eventuais, não é fácil de achar. Casas para venda e terrenos para venda são mais comuns, mas não tão comuns. É a mesma dificuldade que a gente encontra aqui em toda a região. E é interessante observar que são muitas casas lindas e totalmente fechadas, porque os donos normalmente ou estão na Suíça ou estão em França, moram em outro país, mas mantém a sua residência aqui fechada. E isso é o que torna a dificuldade de arrendamento ainda maior, porque como não é hábito o arrendar, é comum ver as residências fechadas, mas eles não colocam para arrendar. E aí E aí Em Tebosa também tem o Museu dos Cordofones do Sr. Domingos Machado, onde o referido artesão, juntamente com seu filho, produzem o mais variado tipo de cordofones, nomeadamente cavaquinhos e violas braguezas, típico da cidade. George Harrison, dos Beatles, teve um instrumento produzido aqui. Para vocês terem uma ideia da localização, aqui nós estamos bem ao lado do museu e já vimos aqui, olha, a divisão da freguesia de Priscos, exatamente, Priscos, onde fica o maior presépio vivo da Europa. Que eu vou até deixar o vídeo aqui para vocês, que vale muito a pena visitar também. E logo, logo, a gente mostra a freguesia para vocês. E aí, gostou de passear por Tebosa? Já deixe seu like aí, se inscreve no canal se não é inscrito. E já passeou também comigo pelas outras freguesias de Braga? Não? Vou deixar aqui em cima para vocês uma playlist com várias freguesias aqui do Conselho de Braga. Continue me acompanhando e até o próximo passeio. Tchau, tchau!